Fala galera, beleza? Moral dinheiro na área, eu já vou aqui abaixando o ventilador pra não atrapalhar tanto o barulho Não vou desligar porque tá um pouco de calor, abafado em São Paulo E vamos falar sobre JHSF, eu não ia gravar mais vídeo hoje Mas pediram pra eu gravar o JHSF e saiu o balanço Aí eu decidi fazer esse aqui pra vocês, tem bastante pedido, tá? Então tenham paciência, por favor, sou só um E é difícil atender todo mundo, tá? Então, antes de tudo, deixa o seu like, ativa o sininho, inscreve-se, né? Tem que se inscrever pra ativar o sininho, lógico Compartilha, comenta e deixa seus comentários aí sobre esse balanço e o gráfico do JHSF 3 Que a gente vai ver daqui a pouco aí na tela, tá? Então vamos lá, eu não vou me estender muito, tá? Vou ler mais as partes que importam E vamos lá então, resultados consolidados da JHSF Lucro líquido consolidado cresceu 5.028.000,1% Contra do segundo trimestre de 2019 Galera, que absurdo, hein? Que absurdo Eu estou triste de não estar posicionado em JHSF, tá bom? Mas tudo bem EBITDA cresceu, ajustado consolidado Receita bruta consolidada cresceu 70%, né? Bastante coisa Crescimento das vendas e incorporações Tá? De 465% comparado ao segundo trimestre de 2019 E de 778,4% Eu não sei porque eu falo o porcento antes de falar o vírgula Mas enfim Renda recorrente com EBITDA ajustado E geração operacional de caixa positivo Apesar dos impactos da pandemia, tá? Superação do break-even nas atividades do aeroporto Quinto app lançado CJFood Acho que é um J aqui, né? Fortalecendo a nossa estratégia digital Ou seja Galera Não tem nem Não tem nem o que falar Quem assistiu os vídeos dos outros balanços aí Sabe do que eu estou falando agora Eles nem mascaram os dados Eles vão direto para o segundo trimestre de 2019 E não tem porquê mascarar Porque é só crescimento absurdo mesmo Beleza? Deixa eu ver se vale falar mais alguma coisa aqui Do balanço da JGSF Vocês estão vendo em primeira mão aqui É praticamente um vídeo ao vivo Porque eu não parei para analisar nada Antes de abrir ele aqui para falar, tá? Mas aquele resumo já diz tudo Tá? A gente tem números positivos aqui Agora eu sei que PP É pontos percentuais aí, tá? Então Isso aqui é tudo de percentual Tá? Então Números muito positivos Aí tem umas partes por segmento Aqui a hospitalidade e gastronomia sumiu um pouco Mas a empresa em si Cresceu para caramba, tá galera? Então Vamos falar um pouquinho do gráfico já E antes de ir para o gráfico Eu vou dar uma dica para vocês aqui Que sai balanço Acredito que muitos ficam eufóricos Ficam preocupados Então a dica do amor ao dinheiro É o seguinte Quando sai um balanço Além de você ler o balanço Porque é interessante Você aprender a ler um balanço Você vem no Google Você joga o nome da notícia O nome da ação aqui Com notícias E você procura O que estão falando Sobre o balanço Olha só Notícias boas Representa o que o mercado Vai enxergar Com bons olhos O balanço aí E não tem como enxergar Um balanço desse aqui Com maus olhos, né? Sejamos sinceros E aí Aqui no gráfico da JHSF Agora a gente vai refazer Esse estudo aqui juntos Para ver o que está acontecendo Nessa ação, tá? E aqui está muito fácil De apontar Para onde ele vai hoje Amanhã, no caso, né? Presta atenção E depois eu vou deixar Meus chutes aí Para ver onde é que a JHSF Vai abrir, tá? Descontão aqui na ação, né? E aí Subidão na ação Lembra o que eu falo? A ação que está com o preço Pré-pandemia Já alcançado e superado E ou superado, né? São ações muito fortes E a JHSF já fez isso Inclusive Deixo aqui uma curiosidade Um amigo meu me falou Para comprar a JHSF Quando ela estava a 5 reais E eu não dei ouvidos Porque eu não conhecia a ação Não conhecia o fundamento dela Não conhecia a empresa Tá? E no fim Eu me arrependo amargamente Como vocês podem imaginar, né? Mas enfim Cada um com seus investimentos Cada um vai para o lado que quer Aí Voltando para o gráfico Então ele teve um afundo aqui Muito forte Teve uma recuperação muito forte E agora, galera O que é isso daqui? Isso daqui é um repique, galera Não tem que ter medo, tá? Não é que o JHSF está derretendo Olha o gráfico Isso aqui é um repique Deixa eu tirar Até ver se consigo tirar mais um aqui Vou colocar nos 60 minutos Para ver se eu tiro um pouquinho mais de zoom Galera, olha isso daqui Olha essa tendência de alta A gente tem um gráfico Que em sua maioria Ele é lateral Tudo bem, né? Se for pensar em anos e anos Mas anos e anos Não vai te ajudar a ganhar dinheiro No curto prazo aí De alguns anos para frente, tá? Você não precisa analisar até lá atrás Na verdade Se você parar para pensar Que esse preço pré-pandemia Era um topo histórico aqui de trás Tirando aqui 2007 Então a gente está muito bem posicionado aí Na JHSF A gente não Porque eu não estou posicionado Mas quem está comprado Está muito tranquilo aí Então Isso aqui é um repique O repique ele pode vir parar aqui Ele poderia Mas com esse balanço positivo Qual que é a chance, né galera? Muito difícil de vir fazer um repique até aqui Acredito que agora Ele vai guepar E dar uma alta aqui Então vamos para A parte de adivinhação agora, né? Não dá para adivinhar O que o mercado vai fazer Mas a gente vai tentar aqui agora, tá? Onde que JHSF Vai abrir Amanhã, sexta-feira, né? Vamos lá Fechou aqui no 8h30 Então a gente tem um alvo aqui No próprio 9h30 Vou deixar uma das linhas em verde Aqui no 9h2 Para a gente ver se é aqui Que eu vou acertar esse ponto aqui, tá? Então uma das linhas vai ficar no 9h2 Tá bom? Aí onde mais que seria normal Ele abrir com esse super balanço Tá? Por aqui, ó Nos 9h88 mais ou menos Tá? E também lá no topão Dos 10h63 Mas aqui eu acho que é um gap muito absurdo Nunca vi isso numa ação, tá? Então eu vou deixar mais um palpite Que eu acho que é no topo Desse retângulo aqui Tá? Então a gente tem 4 possíveis aberturas Para JHSF amanhã Óbvio que eu não sou um vidente Tá? E eu Com certeza É muito provável Na verdade Eu não vou adivinhar Onde essa ação vai parar Tá bom? Mas que ela vai ter uma alta Com certeza E cuidado galera Cuidado Para não comprar topo Tá? Cuidado para não comprar A ação no gap de alta Se ela abrir aqui Em algum desses pontos verdes E aí você vai ver A ação Às vezes pode abrir aqui Por exemplo aqui Aí ele toca no verde Você compra Aí ele pega E faz isso daqui Aí você vai ficar desesperado Aí ele faz isso daqui Aí ele faz isso daqui Aí você acha que entrou Numa tendência de queda Que não sai mais E você realiza no prejuízo Aí de repente Quando você realiza Ele vem Faz isso daqui Faz isso daqui Faz isso daqui Bem devagar Nos próximos dias Te deixa a P da vida Tá vendo? Então cuidado Para não comprar topo Para não colocar o seu dinheiro No lugar errado Tá bom galera? Então esse foi o vídeo De JHSF O balanço foi positivo Não tem nem o que falar Tá? Só na apresentação Em resumo Da empresa lá Já fica bem claro Olhando as notícias também E aí ficam os pontos Os pontos da JHSF Para amanhã Lembrando que É uma empresa que mexe Bastante volume 104 milhões É bastante coisa E fechou em queda hoje Tá? Vamos dar um zoom aqui Nesse gráfico de hoje Com certeza tem um pouquinho aqui De insider information Né? É a galera que já se posicionou E aí fechou aqui no 8,30 Que é uma região de suporte E resistência aqui Então com certeza amanhã Deve romper essa LTB No mínimo Se não abrir perto aqui Desses pontos em verde Que eu marquei No mínimo Ele vai romper essa LTB E confirmar rompimento amanhã Tá? É claro que isso aqui É tudo uma especulação E aí o gráfico Dá uma previsibilidade Mas nunca uma adivinhação É... Pra gente Tá bom? Então se você gostou Dessa análise da JHSF Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha Com quem você acha Que merece receber Este conhecimento Curta Comenta né O curto já foi Comenta aí embaixo O que você achou E me segue nas redes sociais Beleza? Um abraço Tamo junto Tchau